Você quis ir embora e eu bem que te avisei Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Nem deu meia hora pra você se arrepender Eu bem que te falei, eu bem que te falei Agora sigo só, dona do meu destino e tudo vira pó Eu sigo o meu caminho, agora sigo só Dona do meu destino e tudo vira pó Eu sigo o meu caminho, só sozinha Eu sou sozinha sim, eu mesma faço um par comigo Só sozinha, eu sou sozinha sim, eu mesma faço um par comigo Eu sigo só Agora senta e chora que eu sigo sem você Agora senta e chora que eu sigo sem você Você quis ir embora e eu bem que te avisei Nem dou meia hora pra você se arrepender Eu bem que te falei, eu bem que te falei Agora sigo só, dona do meu destino E tudo vira pó, eu sigo meu caminho Agora sigo só, dona do meu destino E tudo vira pó, eu sigo meu caminho Só, sozinha Sozinha Agora senta e chora que eu sigo sem você Agora senta e chora que eu sigo sem você Nem deu meia hora pra você se arrepender Eu bem que te falei, eu bem que te falei Agora sigo só